Essa é uma oração poderosa, que lhe trará prosperidade e amor em sua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11 Deus está dizendo, a partir de hoje, se inicia a fase mais próspera e abundante da minha vida. O fruto da bênção é a prosperidade e o amor. Eu mereço, aceito, recebo e agradeço. Que tudo de bom venha a mim, com leveza, gratidão e amor. Acalme seu coração. Respire fundo. Essa oração é poderosa, e deve ser feita por sete dias, com muita fé e pensamento positivo. Salmo 67 Que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça, e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe, e o temam todos os confins da terra. Senhor Deus, que a chuva da paz, esperança, felicidade e amor, caiam ao meu redor, e façam brotar somente a prosperidade de uma vida feliz. Senhor, me fortaleça. Faça com que o planejamento, a organização e a motivação estejam presentes em minha vida, pois sei que são fatores essenciais para a prosperidade. Para finalizar, Senhor, este momento de fé e oração, agradeço por sua presença em minha vida. Amém. Momento de Reflexão Muitas vezes você nem percebe, mas você é a luz de muita gente. Por hoje, remova toda a dor e pensamento negativo que há em você. A saúde habita todo o seu ser. Se você gostou desta oração, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Acione o sininho para que o YouTube avise você sempre que postarmos um novo vídeo. Compartilhe um pouco de fé, oração e conforto no coração das pessoas. Muitos. Muitos. Amém.